Participaram representantes de órgãos, técnicos e o comandante do Corpo de Bombeiros Apesar das notícias divulgadas em redes sociais, o secretário de turismo explica que o estado vem acompanhando as condições do prédio e tomará todas as medidas que forem necessárias Além disso, todas as lojas foram acionadas para entregar laudos de segurança Uma das primeiras providências que nós adotamos ao assumir a INSETU Foi exatamente provocar, fomos nós, o estado de Sergipe, que provocou o CREA, que provocou o Corpo de Bombeiros pedindo para que estes órgãos apresentassem laudos técnicos Estamos aguardando exatamente que estes laudos sejam apresentados para que eles apontem os problemas e naturalmente as soluções e o estado está disposto a adotar as soluções que forem necessárias Espero que não precise haver uma interdição total Segundo o engenheiro da Defesa Civil do Estado, o órgão vem acompanhando de perto e na última vistoria realizada em 2015, já foram encontrados problemas estruturais Mas o fator que mais nos preocupou foi o problema do desplacamento das pastilhas na fachada Porque a edificação é velha, as pastilhas estão se desplacando e isso corre o risco de um possível acidente com transeuntes que passam ali na via A representante do CREA também explicou que na vistoria realizada na semana passada foram observados diversos problemas como fissuras e muitas rachaduras Mas somente o laudo detalhado dirá as reais necessidades e condições em 60 dias Para o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, apesar de bem desgastado por ação do tempo, não existe risco de desabamento Existem vários riscos de menor importância, lógico, do que um risco de desabamento Todos esses riscos estão sendo trabalhados pela Defesa Civil do município, pelos outros órgãos aqui presentes E o mais rápido possível nós vamos conseguir sanar essas pendências para evitar uma decisão um pouco mais drástica que seria a decisão de interdição Os engenheiros que aqui inclusive se pronunciaram, falaram claramente que não vislumbram esse perigo iminente de desabamento Existem patologias, elas precisam serem tratadas E um laudo mais consolidado que vai ser apresentado pelo CREA vai nos subsidiar para não tomar decisão inclusive até de uma interdição administrativa que é com o objetivo de preservar vidas Mas ainda não temos a necessidade de tomar essa decisão porque não temos um laudo que nos remeta a isso A inspeção visual feita por especialistas experientes não remete a essa necessidade nesse momento Isso pode ser mudado com um laudo mais consolidado da real situação da estrutura daquele prédio Então hoje não temos a necessidade de uma interdição administrativa